Red Facts, conhece esse nome, né? Aposto que esse nome tá na sua agenda, com certeza. Agendas de refil. Olha, olha, é uma ideia fantástica, por isso que é um sucesso estrondoso. E outra, muita gente espera a promoção deles porque eles fazem uma vez por ano só, num mês que ninguém sabe, e o mês é este, aproveite. Você conhece, né? Tem refil pra todos os assuntos que passarem pela sua cabeça, você vai, ou seja, a Red Facts faz pra você, tá? Tudo, 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 tudo. Pra reuniões, pra gráficos, até calendário menstrual você vai encontrar, tudo, 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 tudo. Você compra o refil que você precisa, coloca na sua agenda e tem uma agenda super completa. Nessa promoção, eles vão vender estas duas, além dos outros produtos, essas duas agendas aqui, tá? Esta vai sair 328 mil cruzeiros, tá? Completa do jeito que ela tá. Aí você adiciona o refil que você quiser. 328 mil, você vai ter 100 unidades dessa. E essa aqui em couro sintético, 964 mil, também completa, tá? Com calendário completo você só adiciona o que você quiser e a caneta vai ser em 964 mil. Apenas, pois é, tem que vir correndo, 100 de cada, só, pra você não perder esse preço. Bom, isto nas lojas você vai encontrar no mínimo pelo dobro. Então, você já sabe, você que usa muito, tava esperando essa promoção, então ela está aqui. Amanhã das 9h17, vem cedinho. Se do Novo Stock, até quarta-feira essa promoção. Rua Twin, 815 aqui em Moema. O telefone é 531-3181. Pra você ficar com a sua vida muito mais que organizada. Olha que maravilha. Red Facts em promoção pra você. Aproveita.